Não sei o que fazer, a divisão do Euro de 2020 que foi adiado para este ano Então vou jogar aqui o Euro com Portugal Não devia ter sido o nosso grupo Também tínhamos a Hungria, a Islândia e a Suíça Também tínhamos a Hungria Vou jogar no Euro 2016 para tínhamos a Hungria Ok, tchau Continuando Não sou aqui um bom jogo contra a Islândia Quatro divisões Ok Ok Tem que meter aqui Renato Sances Viseu O Eder ainda bem está convocado Ok Ok Filhinho Vesirado Ok Ricardo Coresma Estou obviamente convocado Vem aqui Só metemos a... Não sou coisa Ok Me devem meter aqui João Mário vai sair E vai entrar Ricardo Coresma Ok, estou com a desmentra Ok Estou a ficar aqui, opa Espera, este Euro Diz-me o E20 Ah, é 20 Ah, é 20 É bem, é assim mesmo 20 Estou contra a Islândia Estou muito difícil Estou muito difícil Se chegamos ao final somos reis Agora Portugal Para lá Para lá Para lá Está desculpião Agora Este Ronaldo aí Que andou a puta dança Começou A Copa do Euro 2020 Do o Euro 2020 Não é um e 20 Agora São remédios a 16 Daso E a Xene Eu sei que eu não estou com o Fakares Mas este é estar mesmo assim É filho do S6 R과 Nova Ui Vamos recorrer E perdermos novamente a bola E agora É só com essa gola Corte Pep Corte Isso Sei um lançamento para o Rei Particio Vamos lá, aceito bem Corisma, vai ser, vai ser a gol de Portugal, vai ser Vamos à associação dos empates sem de ganhar Este Herodesmo e 20 E o Bárbara Em grande defesa Só um partilho, o Salar, aqui a suécia, um português Também de canto é ser batido Batido, que o partilho novamente salva a suécia portuguesa Desivando e a marcar, assim fora Portugala, três gols, contei eles, no Boeiro 2016 Também com os gols que estão morrendo e ora é ser Nossa, isso é não, vou contei aqui para que não me lembre Mas pronto, mas sim, continuando Batiste o Dalçú, estou para a frente Cachando Ronaldo Diz, cadê eu? Cachando Ronaldo para a cabeça e operada de cabeça Renato Sánchez, passa o Nani, ora é ali, vai ser, este é fora de jogo Ih, esse é golaço Ih, não está fora de jogo Renato está com o pé fora Já me diz que Não, foi fora de jogo Comeci com muita poêmica, este anjo Renato Sánchez, perdona de bola Ora é sempre o desabeto Sopa, vai ser Que gol, estúpido Gol, desivando Gol, realmente é o mesmo realista Mas com o mesmo parecido que pode acontecer Não, gols impossíveis Pepe, ganha de cabeça Danilo Pereira, Renato Sánchez Ora, atenção Portugal vai perder 2x0 contra Islândia Está a ser muito forte É um passo para deles, vai acabar no primeiro tempo Ora, atenção Pode ser o segundo Vai ser Salve Quase que ia ser o segundo Ia ser o segundo Ora, sei que o dobro é de canto Está a fim de batido Ora, atenção Rui Partício Só Partício Ora, atenção Vai ser, vai ser o outro Ora, o outro Fora Vamos agora, segunda parte E vamos ser aqui É uma grande Incrível substituição Vamos tirar O fantástico Ricardo Toresma Vamos ter Éder Começa agora Suíça portuguesa Reca com o gol Procura Do gol Do empate Lá vai Danilo Pereira Ah, mano, cê, digo Porque és a bola Vai passar Bem passou Para Dio Pereira O preto da Amadora Passa para Ah, bê-lizê Ora, atenção Lá vai, Nani Lá vai, Nani Nani Do jogo Geno Trocaço O B1 Portugal Arca de cabeça Do Cristiano Ronaldo Eu estou aqui Eu estou aqui Sim Geno Ronaldo Marca O primeiro O segundo Do jogo Primeiro Para Portugal Goaço de cabeça Capitão representar Gol de Portugal O Açudo Não tem sanse Não há um De Portugal Ainda tem sanse De conseguir Marcar Mais um Com o Cristiano Ronaldo Ninguém 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 Teremo Não tem sanse Ora, atenção Cristiano Por fora Quero o gol Bocais Quero o segundo É só portuguesa Ora, atenção Cédico Soares Consegue aí Ganhar Éder Éder Conseguiu Sobe o tio Perdeu a bola Perdeu a bola Ora, percebem Pode ser com o Dez do Anja Salve Perdeu a bola Ora, Pepe O que é que fez, Pepe? O que é que aconteceu? Vai ser E a ser com o Dez do Anja Vai ser o segundo Vai ser Gol De corte Cristiano Ronaldo Atenção Passa muito bem Põe Nani Nani para Cristiano Ok, agora Vamos Vamos aqui mais um pouco Vamos tirar O que é que é o Danilo Pereira E meter O Adiante Silva Atenção Vai crescer no Renato Para a cura de golo Desempate Refui a volta De bem no marcador Ora, atenção Pode ser Cruzou Cruzamento Em Twitter Não havia Para a cura de golo Carrega Portugal Música de apoio Atenção 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 Portugal Atenção É para fazer a terceira Substituição Do散 É fonte e sei... Este gajo. Isto é porque eu vou baixar no 11, mas está bem. Arcura, gol dos empates de Portugal nos finais decisivos. Oh Cristiano! Oh Cristiano! Oh Cristiano, gol! É gol de Portugal! Fora o jogo! Fora o jogo! Que raiva! Sinto a ideia de Cristiano! Fora o jogo! Fora o jogo! Cristiano estava quase a decidir! Que raiva! Portugal, bora! De perto do final! Na seção ainda vejo o Matinho, o Homem e Formiga. Peço-me-te o que a Deus e o jogo! Minha opinião! No meio da opinião! Cristiano! Trocou de Portugal! Deixou-me a volta da feita! Iiiiih! Cristiano! Claro que eu deixou-me a volta para Portugal! Força Portugal! Força! Só o Matinho passa! Renato do Santos passa! Num pouco de espaço! Estão rodados faz! Pequinha faz o bicho! Que eu vi todos a portuguesa! A tarde o dia! A salvar Portugal! Dos momentos mais decisivos! De todos os tempos! Cristiano! Tchau! 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 Tchau!